E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, vocês estão vendo aqui que eu tô num lugar diferente, vocês estão vendo que eu não tô na minha casa, né? Quem que tá acompanhando aqui o canal tá ligado que eu vim viajar, eu tô aqui em Balneário Camboriú. E mano, o negócio é o seguinte, velho, olha aqui, que vista bonitinha, só de uma parte da casa em que eu peguei aqui na praia. Olha aqui, uma piscina, olha essa vista, tio. É, não tem uns matos aqui? É, talvez. Eu sei que, gente, essa aqui vai ser a nossa nova casa de praia em que a gente vai passar aí alguns dias. E eu quero mostrar aqui pra vocês a casa, pra vocês conhecerem melhor, pra vocês verem o jeito que ela é. Vocês estão vendo que, mano, eu tô aqui no fundo e, tipo, tem um espaço aqui fantástico, tem um espaço aqui muito legal. É uma casa, assim, ó, bem grande, mano. Tipo, vocês estão vendo aqui, tipo, pela dimensão dela que, tipo, que não é uma casa pequena. E, mano, aqui, velho, vai dar pra, tipo assim, pra se divertir, galera. Vai dar pra se divertir, eu tenho certeza que vai ser um rolê, assim, da hora. E os caras tá aqui, mano, na empolgação. Deu uma descansada aí que a gente chegou na viagem daquele jeito, né? Fala aí. Agora tá mais tranquilo, mano. Agora tá bem mais tranquilo. E, mano, vocês me ajudam a mostrar a casa aí pra galera? Vocês conheciam brevemente, né? No último vídeo eu mostrei pra vocês só essa parte aqui. Mas é claro que logo em seguida, né, mano, entrou todo mundo pra dentro e a gente foi dormir. Porque foram aí oito horas de viagem? É. Oito horas, né, mano? O que é o motorista que vem no Tóquio, oito horas? Você nem dirigiu. E eu acho que foi umas sete, acho que não chegou a ser oito não, hein? Nada, veio rapidinho. É, porque não pegamos trânsito e tal. Foi uma viagem bem tranquila, hein, galera? E, bom, deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês, pra vocês entenderem o jeito que é a casa. Aqui é o fundinho. Olha aqui o fundinho, mano, que bonito. Tem uma piscina, um jardinzinho aqui, ó, um jardinzinho bem da hora. Umas mesinhas aqui, propício tomar Coca-Cola com gelo e limão. Você tá rindo do quê? Uai, olha isso aqui. Ah, achei que era dar Coca-Cola com gelo e limão. O que é isso que você vai fazer? Ah, é nada. Ah, tá propício. Uma churrasqueira, mano. É assim, ó, o cara, você é rica, hein, velho? Por quê? Jamais, eu imagino que tinha uma churrasqueira aqui. Ah, você tá doido. Nossa, mas é esse caixotão aí? Tá, PIVI, tamanho do caixote, mano. Pesado, hein? Você é louco. E, mano, nessa viagem eu trouxe muita coisa. Pra vocês prestar atenção no vídeo em que eu arrumei as malas, até o patinete veio. Olha o patinete aqui. E eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês da cozinha, da parte dos quartos, da garagem. Ó, a cozinha, mano, aqui é a sala de jantar. Tem aqui uma mesona. Tem aqui essa cristaleira aqui. Essa cristaleira aqui, mano, é melhor nem mexer nessas taças. Porque essa casa aqui é muito bonita. E provavelmente o dono deve ter um valor sentimental nas coisas aqui muito grande, sabe? Eu gostei bastante da cozinha, mano. Tem um espação aqui. Tem aqui microondas, um forninho. Vai fazer um bolo pra nós? Doardinha cozinha? Fazer um bolo, uma lasanha. O churrasco vai ficar por conta do Ian. O Ian falou que vai pagar picanha. Picanha. Picanha, boa o Ian. Ó, o armário aqui também. Ó, tá xícara aqui. Ó, o escopo aqui. Mano, bonito, né, esse armário, né, espelhadão, ó. Xícara. Ó, trouxe mais alto pra não ficar inteiro, né? Não tem problema. Vamos subir aqui agora, galera, pro segundo andar da casa. Não sei se vocês perceberam, mas a casa tem três andares. Nossa, verdade. Tem três andares a casa. Vamos subir a primeira escada, tá ligado? Primeira escada, a gente vai subir aqui pra sala. Tem aqui, tipo, um escritório, tá ligado? Uma caminha ali. Isso aqui, não sei se era um barzinho, o que que era, sabe? Eu achei bem legal, tem esse espacinho aqui. O que foi? Me chorei aqui, né? Nossa! Eu cheguei no lugar aqui já, em fresco, querido. Essa cama aí, né, tipo, aleatória, né, mano? Não é nem da sala. Vai entender, né? E a sala, mano, eu achei bem bonita, tá ligado? Eu achei bem bonita mesmo essa sala, porque olha o tamanho desse sofazão. Ó, ó. Cê é louco, mano. Sofazão, hein, tio? Olha a poltrona dos patrão. É, poltroninha bonitinha, televisão zona ali, o notebook já tá subindo vídeo pra vocês. Até a porta é bonita, mano. Eu gostei dessa porta. Eu quero... Ah, parece aquela que tem na casa da minha mãe, que eu comprei. Só muda a cor, né? Bonita, né? Eu gostei. Tem acondicionado na sala, que beleza. E essa caixinha aqui? Olha o louco. Home teacher. Que que é isso, hein? Pesado. Ah, é isso aí. Tá bem. Ô, louco, acende essa luz aí pra não ir ver. O que que acontece, será, quando acende? Oh! A gente vai já tomar o file. Hã? Vixe, tá dando bug ali, ó. Vixe, desliga. Ai, meu Deus. Nossa, que bonito, mano. Que da hora, hein, rapaziada. Sério mesmo, mano. Tô achando muito top a gente ter ficado aqui nessa casa. Eu gostei demais. Começou a viagem muito bem. Lembra a última vez que nós fomos no apartamento? Que o porteiro perguntou o que que eu fazia? Eu falei que fazia vídeo pro YouTube. Ele falou que se eu gravasse vídeozinho, ele me meteu o cacetete. Um tal de edifício Londrina. Aqui em Balneário, ó, pra você ver o nome do edifício. Londrina. O nome da minha cidade. Parece que, tipo assim, confusão. Cara que me persegue, mano. E a mulher que atendeu a gente aqui pra entregar a casa foi super educada. Foi muita gente boa, sabe? Eu queria ter conversado um pouco mais, mas eu tava com sono do caramba. Então, acabou que não deu. Né? Eu falei, ó. Legal, legal. Mas aí, onde que é a cama? Que eu quero dormir. Aqui é o quarto de quem? Meu. O seu? É. Você tá instalado aí? É meu. Aqui tá o Ian. Eu vou dormir aqui e o Ian vai dormir aqui. Você vai dormir junto? Eu vou dormir junto. Eu vou dormir na caminha lá embaixo, mano. Na caminha da sala? É. Consegui o quarto de quem? Temos aqui o quarto secundário, ó. Pra vocês verem. Ó, esse quartinho aqui, ó. Ó que da hora. Bonito também, mano. Um espelhão aqui, ó. Ó que da hora esse espelhão. Ô, louco, hein? Topzera, hein? Tem um colchão de água, ó. Ó. Muito boas essas camas daqui, mano. Na hora que eu deitei pra dar uma descansada, não teve como. Eu dormi rápido, hein, velho. Ó, sacadinha. Vamos ver. Ó, tem uma sacadinha aqui também, ó. E ali tem um morrão, né? O céu tá bonito, ó. Fala aí. Tipo, toda vez que a gente vem pro Balneário, parece que chama o sol, né, mano? Tá calor, hein, velho. Tá quente, hein, velho. Tem tempo. Você é louco. Será que não dá pra pular de cima daquele muro na piscina? Eu vou pular, pra melhor pular essa piscina aí, velho. Pensou, mano? Tem coragem? Eu tenho. Você tem? Na hora que der, no finalzinho do vídeo eu vou pular lá. Então vai lá, vamos ver. No finalzinho do vídeo tá aí, já. É agora. É agora, vamos ver se é macho, vai. Não, vai, vai, vai. Vai lá, machão. Aí, rapaziada. Falou que vai pro lado do muro, então eu quero ver se ele vai pular mesmo do muro pra gente dar uma olhada. Antes, deixa eu só mostrar rapidinho o meu quarto. Pera aí, um minuto, galera. Olha aqui o meu quarto, mano. Olha isso, velho. Tem até um sofá aqui dentro, mano. Tem um sofá aqui, tá ligado? Uma mesinha aqui do lado. Arzinho condicionado. Caminha aqui no jeito, mano. Olha, que da hora. Tem um frigobarzinho. Olha o banheirão. Banheiro e guarda-roupa, né? No caso aqui é um closet, olha. Já coloquei minhas coisas. Reparei aqui minhas roupas, né? Coloquei tudo por aqui. Olha lá. Tá tudo aqui, olha. Já organizadinho. Olha que da hora. E aqui é o banheiro. Cadê o banheiro? O que é o banheiro? É o banheirão, tá ligado? Topzera, hein? Comenta aí pra mim o que vocês achou, mano. Ó, tem esse cabelinho aqui. Filé, hein? Dá pra tirar aquela foto pro Insta, né? E agora eu vou lá pro fundo. Vou mostrar pra vocês também o que mais tem ali que eu não mostrei ainda. Eu quero ver o que vai aprontar. Olha lá. Vai pular. Vamos ver se ele vai inaugurar a piscina com gosto. Não dá como se vira, não, mas... Não dá como se vira, sim. Ixi, mano. Se a Cicleta tiver... Pula daí mesmo, mano. Hã? Pula daí, rá. Não dá, mano. Não dá, eu acho. Só que se ele for muito brabo. Não, depois... Vai, a gente consegue, Eduardo. Vai. Vai. Não, né, Bo? Não tem jeito de segurar. Não, não tem jeito de segurar. Aqui dá, vai. Aqui dá, aqui dá. Tentou segurar, tentou, tentou, patinou, Vi. Mas pensa no moleque que patinou ali. Não dá, não, mãe. Dá aqui mesmo. É o quê? Nossa senhora. Aí, rapaziada. A piscina tá inaugurada. Ei, eu vou fazer o seguinte. Eu só não vou pro like vocês agora. Eu vou encontrar a Bombonzinho, mano. Eu vou encontrar a Bombonzinho. Não, eu não vou trocar. Eu vou aliar ela ao nosso time aqui. Calma aí, pô. E bom, vocês estão vendo aqui, mano, fundão aqui. É da hora, tá ligado? Ó, um espação aqui, ó, que temos aqui no fundo. Vocês viram que a casa é bem bonita, né, mano? Tem uma coisa que eu não mostrei pra vocês lá no meu quarto. Vou mostrar agora, antes da gente encerrar esse vídeo. É, pra vocês verem o jeito que é o meu quarto, né, mano? Pra vocês entenderem aí, sabe? Ó a garajona, ó que espaço legal, mano. O caminhonete sobrou aqui, grandão. Essa bis aqui é da dona da casa. Ela perguntou pra mim se tinha problema em deixar aqui. Eu falei que não, né, mano? É, não tá tendo problema nenhum mesmo. Eu acho que tá bonita uma bis, né? Agora, vem aqui em cima. Vocês vão ver o que eu tô querendo falar do quarto, mano. Vocês vão entender agora, tá ligado? Vocês vão ver o jeito que é. Acendi essa luz. Ó, acendeu ali. Aí vem aqui, apaga essa, apaga essa. Fecha essa, fecha aquela e fecha esse. Aí. Ó o que que virou o quarto. Tá pega, mano. Cê é louco. Galera do céu. Olha o que que virou. Muito bonita, né, mano? Cê é louco, filho. Cê é doido. Bom, então o negócio é o seguinte. Apresentei a casa pra vocês. Cês viram, mano, que a casa é muito top, mano. Tipo, uma casa muito bonita. Então, deixa aí nos comentários o que que vocês acharam. E o que vocês acham que a gente deve gravar aqui. Eu selecionei vários vídeos pra gravar aqui pra vocês. Então, tenho certeza que vocês vão curtir essa viagem demais. E, bom, essa daqui é a nossa nova casa de praia. Queria agradecer a todo mundo que tá aqui acompanhando o canal de coração. Muito obrigado a você que tá assistindo esse vídeo até o momento. E, bom, logo, logo eu tô de volta. Fica ligado aqui nos vídeos. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. E eu fui! E, bom, logo, 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 logo.